Nesse programa Minutos Coal e Vida, nós vamos falar sobre crenças. E para isso nós convidamos a doutora Ruth Grans, que é doutora em business, master coach e também fisioterapeuta. Obrigado, doutora, pela sua presença. Antes de a gente falar sobre crença, eu queria falar sobre o coach. O coach, ele ajuda no que exatamente na nossa vida? Bom dia, Milton. Obrigada pelo convite. O que é o coach? O coach é um processo. Ele é um processo que auxilia a pessoa a sair do estado que ela está no momento e chegar no estado desejado. Ah, mas eu não sei qual é o meu estado desejado, eu não sei para onde eu quero ir. Então ele auxilia a ela descobrir o que ela quer e aonde ela quer ir. E as crenças fazem parte, acho que desse caminho, a gente observar as nossas crenças, acho que fazem parte desse processo, né? Com certeza. Crenças, quando a gente fala de crenças, nós temos dois tipos de crenças. Nós temos crenças limitantes e as crenças fortalecedoras. O que são crenças limitantes? Crença limitante é tudo aquilo que segura a pessoa no lugar, impede ela de seguir e fazer algo. Geralmente isso foi colocado por nós lá atrás, começa desde a fecundação. E é num momento da vida, você ouviu isso, eu fui criado no meio que aquela crença era forte, e a crença só acredita naquilo, toma aquilo como verdade. A crença seria uma verdade que você acredita, algo que você acredita como verdade absoluta, né? E aí, um exemplo de crença limitante, um exemplo de crença limitante é... Vou dar um exemplo bem plástico. A pessoa acredita que estudar é uma coisa que é para uma determinada classe social. Que aquilo não cabe a ela, que ela não tem condições de estudar. Isso é uma crença limitante. Por quê? Alguém ouviu lá atrás que eles precisavam estudar a coisa de pessoas que não precisavam trabalhar. Ou que cresce também, falar, você é burro, menino, né? Sim, essa é muito complicada, porque a pessoa cresce acreditando que ela é burra, que ela é incompetente, que ela não tem capacidade. Aí ela, por mais que ela estude, por mais que ela se aprimore, mas toda vez que vai chegar próximo ao momento dela ter a oportunidade de passar um estágio, para ela ganhar uma promoção, ou para ela entrar, ela é emprego novo, alguma coisa, ela tem uma barreira, eu não vou conseguir, eu sou burro. E como que eu quebro isso? A gente tem que ressignificar essa crença. Que nem essa pessoa, ela acreditou, desde a infância foi tratada dessa forma. Ela tem que... Mas se eu... Peraí, eu estudei, eu me formei, eu faço as coisas, eu tenho habilidade para realizar as coisas, então eu tenho competência. Eu sei que eu posso. Eu acredito que eu posso. Ela tem que transformar em uma crença fortalecedora. Ela tem que acreditar que ela tem competência e é capaz para a realização de certas atividades. Isso dá certo? Dá certo? Porque às vezes dá a impressão que a pessoa cai numa sinuca, assim, não consegue sair. É fácil transformar numa coisa da outra? Olha, tem duas coisas aí. Tem uma parte que são só realmente essas verdades e inverdades que a gente carrega. E tem uma outra que está relacionada à parte neurociência. A parte fisiológica. Muitas dessas pessoas, elas estão relacionadas a um pouco de baixa autoestima. Então, o que que tem relacionado aí? Às vezes uma baixa dose de dopamina e serotonina, uma produção pequena. Então, se a pessoa tem uma produção pequena de serotonina e dopamina, a gente precisa trabalhar isso também. Como que eu consigo aumentar essa produção? Exercício físico, eu consigo a alimentação, o sono, meditação. Então, são atividades... Atividades que dê prazer também, né? Isso. Atividades prazerosas. São coisas que conseguem ajudar a melhorar o nível de dopamina e serotonina. Aí ela se torna mais estimulada, ela se torna mais vívida, vamos dizer assim. Aí ela consegue passar a um novo estágio. Agora, quando ela só é relacionada às questões mesmo da carga, da bagagem que se traz, da criação, é uma questão da pessoa se autoconscientizar disso. Muitas vezes ela não tem consciência disso. O que a gente faz no coach é trazer essa consciência à tona e, a partir daí, ela mesma começa a achar os caminhos e começa a ressignificar. Puxar no arquivo ali tudo o que está guardado, né? E, às vezes, isso eu acho que a pessoa reage mesmo sem saber, né? É uma coisa meio que automática, né? É, porque a gente trabalha a maior parte no inconsciente, né? Cerca de 85% das nossas ações são inconscientes. Então, quando chega numa consciência, que a pessoa, por exemplo, chegou uma pessoa nova na empresa e é promovida e ela está lá muito tempo na empresa, se dedica à empresa e nunca é promovida. E ela se sente com isso, ela fica ressentida. Mas ela não entende o porquê que não. E, muitas vezes, esse porquê não é porque ela não acredita e nunca se vê naquele cargo. Ela nunca vê que ela pode chegar naquela posição, que ela pode mudar, que ela pode crescer de alguns degraus. Mas por onde que eu começo? Estou lá, minha vida está travada. Aí eu falo, bom, devo ter crenças aí que estão me atrapalhando. O que que eu faço? Escrevo num caderno? Penso? Porque escrever é uma excelente coisa. Primeiro, você tem que fazer uma autogestão, fazer uma análise. Peraí, por que que eu não consigo? O que que me impede de acreditar que eu posso assumir uma certa responsabilidade? Ou que eu posso passar numa faculdade, que eu posso fazer um doutorado? Por quê? O que que me limita a isso? É isso uma coisa que está me barrando? Eu quero, mas eu não vou. Peraí, o que que me limita? Qual o motivo? E começa a escrever. Começa a colocar no papel tudo aquilo de bagagem ruim, essas crenças limitantes que vêm vindo durante o tempo da vida. Só que eu só tenho consciência dela quando eu paro para pensar. Por isso que eu preciso de uma coisa que se chama tempo do tempo. É dar tempo para o meu cérebro processar e entender o que acontece comigo. E puxando isso, né? Começar, é uma autoanálise, né? Você tem que entender o que você está fazendo também dela. Com certeza. Fez isso, pôs no papel, ressignifique aquilo. Aquilo faz parte do seu passado, você não precisa carregar com ele. Continuar carregando na sua bagagem. Uma coisa que eu sempre falo é assim, fez isso, leu lá suas crenças, ressignificou, pega aquele papel de crenças negativas, aquelas coisas que sempre te deixaram presos, queima. Queima, virou fumaça. Não tem como você resgatar o que é queimado, né? E começa a processar, mudar a forma de pensar. A forma negativa de pensar, ela faz com que a gente crie uma inverdade verdadeira. E principalmente ela atua muito no nosso cérebro, porque ele começa a atuar contra nós. A gente acredita naquilo que a gente pensa, vamos dizer assim. Sim. E o teu corpo, o teu cérebro, ele vai trabalhar em função daquilo que a gente acredita. Então, para que o cérebro e o corpo trabalhem a nosso favor, eu tenho que pensar em coisas boas e positivamente. E ao contrário, vamos dizer, quem é sem noção acha que pode tudo. Por exemplo, a crença, em vez de achar que não pode nada, tem gente que acha que pode tudo também. Isso atrapalha? Como é que é ver? Atrapalha, porque é uma crença negativa. Porque a pessoa acha que ela não precisa. Vou dar um exemplo para você. Uma criança, a gente falou da criança que chama de burro lá na infância. Eu vou falar da criança que toda vez que ela tira uma nota boa, que ela faz algum trabalho na escola, os pais vêm e dão uma valorização para ela. Você tem que validar sim. A validação é importante porque ela nos faz, é um estímulo que nos faz ser motivados. Só que como essa é uma validação? Muito bem, parabéns meu filho. Então se esforce mais, continue estudando que você vai longe. Só que aí eu chego, muito bem, você é muito inteligente, você é o melhor aluno da sala, você é mais inteligente que todos. Essa criança, ela começa a ouvir tanto isso, que ela pode acreditar o momento da vida dela e chegar assim, ah, mas eu sou inteligente mesmo, para que eu vou ter que estudar? Eu vou ter que estudar para a prova. Também o oposto perde a noção da realidade, né? Tanto para o negativo quanto para o super positivo, vamos dizer assim, né? Por isso que a gente tem que pesar muito como é dada essas validações, na questão positiva, que você quer validar alguém, para que não superestime isso. E também cuidar muito com as palavras negativas que a gente introduz ao outro, principalmente na infância. Porque muitas pessoas acabam não, por mais que elas sejam, tenham que ir elevadíssimas, sejam inteligentíssimas, tenham sabedoria, elas não conseguem ir para frente porque elas carregam aquela crença que foi colocada lá atrás da infância dela. E elas não seguem o seu caminho. Mas sempre é possível ressignificar isso. Sempre é possível ressignificar. E é isso que a gente trabalha muito no coach. O coach não é terapia. A gente não trabalha os problemas do passado. A gente pega o hoje, o que ela está vivendo hoje, às vezes está relacionado ao seu passado, e ressignifica isso e faz ali para frente. Ótimo, doutora. Muito obrigado. Obrigada. Boa tarde. E obrigado a você que esteve aqui com a gente no programa Minutos Qualivida. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto